Esta criança é muito fã de Naruto, meu Deus do céu. Pessoal, antes de eu começar com este vídeo, eu gostaria de começar por vos mostrar um site muito fixe. O site chama-se BetTilt. Vocês podem apostar em qualquer tipo de desportos, podem apostar em jogos de League of Legends, a Dota. Obviamente isto é um site que funciona com dinheiro real. Simplesmente têm que criar uma conta que é muito rápida e depois clicar aqui neste botão que diz Depositar. Vocês vão ter um monte de opções para depositar multibanco por cartão, por ecopase, por bitcoin, mano. Se vocês já fizeram algumas apostas e não sei o que, vocês também podem levantar o vosso dinheiro. Podem clicar em levantamento e basicamente vocês têm aqui as 3 opções de levantamento. Vocês podem jogar diversos jogos. Se vocês quiserem testar os jogos, se eu clicar aqui em jogar por diversão, eu posso jogar por diversão, tão simples quanto isso. Eu clico aqui, isto vai rodar e vai nos dar algum prémio. Não sei, depende muito. Ganhei um prémio! Parabéns! 10 rodadas gratuitas! Logo à primeira, mano. Este site é brutal. Temos póker ao vivo onde nós podemos ir apostando dependendo de qualquer coisa. Então experimentem e divirtam-se. O link está aqui embaixo na descrição. Entrem, só vai! Bom dia, pessoal. Como é que é? Boas, pessoal. Sou o Sercásio. Mais um dia. Hoje, o que é que nós vamos fazer? Hoje é dia de comprar prendas. Comprar presentes de Natal. Oi. Oi. Bom dia. Oi. Tudo bem? Só agora é que conseguiu dormir, pessoal. Porque ela tem andado um pouquinho com cólicas. Tem sido meio complicado. Ela acorda e fica o tempo inteiro acordada. Amanhã, a tarde, a noite, sempre acordada. Agora conseguiu adormecer. Está tudo mais calmo. Mas pronto. Vamos comprar presentes. Como podem ver, está vazio, não é? Acabamos de subir. São 10 da manhã. Acabaram de abrir as lojas, mano. Sabem qual é que é o problema? É um domingo. E vai ser lindo comprar seja o que for hoje, não é, amor? Não é para falar disso. Vai ser uma bosta. Mas aquilo que eu quero fazer no dia de hoje, pessoal, é... Nós já compramos quase todos os presentes, no geral, para as pessoas, para os familiares e etc. Mas eu quero aproveitar hoje para comprar os presentes que faltam e comprar presentes para a Ema. Porque a Ema também merece. Vai ser o primeiro Natal dela, não é? Então, olhem só o que é que eu encontrei. Gomas de cocó. Um squishy cocó. Acho que é uma bolinha anti-stress. Olha, eu acho que vou comprar. E vem de uma cor completamente aleatória. Nós não sabemos qual é a cor. Vou comprar. Está ali dentro já. E olhem só o que é que eu também vi. Um tamagotchi, pessoal. Ou, na verdade, virtual pet. É um treta-gotchi. Slime. Bom, pessoal, dei muitas voltinhas até que consegui fugir da Núria. A ideia era fugir da Núria para eu poder comprar presentes. Porque eu ainda não comprei nada, mano. Eu não comprei nada para a Núria ainda. E queria comprar umas coisinhas para a Ema. Mas para a Ema eu posso comprar com a Núria mesmo. A Ema nem vai perceber, não é? Mas em relação aos presentes da Núria, tenho uma bola só. Estou lixado. Vou já aqui. É aqui mesmo. Pessoal, para aqueles que não sabem, a Núria faz coleção de anéis. Ela tem por volta de uns 20, 25 anéis diferentes. E são todos de prata, todos assim, todos bonitos. Assim, pedrinhas, sorovski e não sei o quê. E eu quero comprar-lhe mais um anel. Mas não só isso. Eu queria também comprar uma pulseira de contas. Para aqueles que não sabem, são aquelas pulseiras que levam estas coisinhas em volta. São este tipo de pulseiras que estão aqui em cima, estão abertas. Que nós podemos decorar com todos estes tipos de pedrinhas que são vendidas individualmente. Eu espero que vocês me consigam ouvir. Ela, desde sempre, desde que eu a conheço, ela dizia-me que ela queria uma pulseira com contas. Para pôr em volta da pulseira e poder comprar aqueles que ela queria. Então, basicamente, o que eu vou fazer é comprar um anel e vou comprar esta tal pulseira. E vou comprar duas contas em específico, que eu achei muito bonitas, mano. Ela gosta muito de Starbucks. Se vocês repararem, esse copinho que está ali com um coraçãozinho rosa. É um copinho meio que de Starbucks. É um copinho de café. E depois também vou comprar essa câmera que está ali em baixo. Não só porque ela tem o canal dela no YouTube, mas como também para representar o meu. Que vai ficar muito fixe. Além disso, eu comprei mais um presentinho aqui. Que é surpresa. Só tenho um problema de eu estar aqui, pessoal. Se vocês repararem, o número que está, da sua vez, é o 35. E o meu é o 54. Vou sair daqui amanhã. Então, o que eu vou fazer é aproveitar e vou ver alguns brinquedos para a Ema. Vamos procurar pela Chico ou por alguma loja dessas assim de brinquedos. Que sejam para bebês. Eu não faço ideia de onde é que eu posso encontrar agora uma loja dessas, mano. É que a maioria das lojas de bebês são de roupinha. Ali tem uma, por acaso. Mas acho que é só de roupa. E eu... Ah, encontrei, caralho. Encontrei bem rápido. Olhem só. Tem aqui uma coisinha com bolinhas de neve e não sei o quê. Pois está ali a Chico. Vamos lá. Eu sei que ela ainda é muito bebê para ter brinquedos, na verdade, né? Ainda nem interage, entre aspas, connosco. Então, aquilo que eu vou precisar é de procurar os primeiros brinquedos dela. Quando ela começar realmente a interagir com alguma coisa, a querer pegar em alguma coisa com as mãozinhas e não sei o quê, ela já terá alguns brinquedos. E é isso que eu vou fazer. O meu objetivo agora é comprar coisinhas como esta. Este aqui seria o primeiro livrinho dela. Olhem só. Os barulhinhos que faz. Tem esta coisinha aqui para morder. Que normalmente os bebês gostam de ter uma coisinha para morder por causa dos dentinhos. É um livro bué à toa, mano. Mas eu acho muito fofinho. E é só isto. Acabou. Mas a cena deste livro é o facto de fazer bué barulhinhos. E este tipo de barulhos, os bebês gostam bué. Agora, hoje em dia, existe até a SNR no YouTube. Então, isto serve da SNR. Bom, eu acho que eu vou comprar isto. Isto é dos 3 meses aos 24. Ou seja, dos 3 meses aos 2 anos. Acho que vale a pena. E acho que é um brinquedinho fofinho para dar no Natal. Mesmo que ela não perceba que eu lhe estou a dar isto no Natal, né? Mas, tudo bem. Pessoal, olhem só que cena fixe que eu também vou levar. A primeira guitarra elétrica da Ema. Já, para começar a tocar. Olhem só. Vou ligá-la aqui. Acho que é uma cena engraçada. E ela vai gostar bué dos barulhinhos que esta guitarra vai fazer. Vou fazer barulho à toa. Não se cala, mano. Espera aí. Pronto. Já está. Não há muita mais coisa, tipo, para a idade dela. Aliás, ela só aos 3 meses, ou seja, para ir em Fevereiro ou em Março, é que ela vai começar a querer utilizar este tipo de coisinhas. Então, eu acho que estes dois brinquedos estão fixe. A Núria disse que já pegou em muita roupa para ela. Enquanto isso, olha, para o Natal acho que está fixe. Roupa, dois brinquedos e uma coisa muito importante que eu no outro dia vi para comprar, mas não comprei. Um porta-xuxas, mano. Para podermos pendurar em algum lugar do quarto e depois guardarmos aqui as xuxas para não se perderem. E o que é que vocês acham? Qual é que é mais bonito? Este ou este? Este é mais bonito por causa destas cores. Porque este é mais para menino. Este sim é para os 0 meses. Isto é um porta-xuxa. Quer dizer, dá para brincar, né? Isto é tipo um coluche. Só que ao mesmo tempo é para guardar as xuxas. Outra cena é, pessoal, eu acho que eu não vou mandar embrulhar os presentes porque não vale a pena. São três presentinhos, além da roupa. Eu acho que não vale a pena estar a mandar embrulhar os presentes devido ao facto que, tipo, não faz sentido. É um bebê muito bebê. Não vai ser ele que vai abrir os presentes. Não vale a pena estar a embrulhar. Bom, pessoal, tanta coisa e acabei mesmo por embrulhar o presente. A Ema vai mesmo receber um presente todo embrulhado. Vamos senão já abrir na Ema, mas não interessa. Pelo menos está embrulhado. E com tudo isto, com este tempo todo na Chico e não sei o que a comprar as coisinhas, está no número 46. O meu é o 54. Ainda vou estar aqui mais meia hora, pelo menos. Estou lixado. É o seguinte, eu acabei por escolher coisas um pouquinho diferentes daquilo que eu tinha pensado. O anel, acabei por escolher dois, porque eles completam-se. É o anel da Minnie, olhem só. E depois tem o anel do Mickey e eles juntos fazem uma junção muito bonita. Comprei então a câmera. A câmera sim, está muito bonita mesmo. A pulseira vem de promoção. E depois vou ter aqui também a cabeça da Minnie e a cabeça do Mickey para juntar nas contas da pulseira. Acho que está fixe. Acho que está um bom presente. Mano, a loja de perfumes está cheia. E eu estou a comprar perfumes para outras pessoas. Não é para a Núria, tá? Nem para a Emma. A Emma ainda não usa perfumes. Aquilo que eu ia comprar para a Núria, eu já comprei. Vou obrigar a Núria a não ver este vídeo. Porque senão ela vai saber o que é que eu lhe comprei. Bom pessoal, compras feitas. Agora tenho que ir para o carro porque tenho que esconder os sacos. Se não, a Núria vai ver o que é que eu comprei. E não é isso que me interessa. Então, antes que ela me veja ou me encontre, eu não sei onde é que ela está agora. Eu tenho que ir rápido para o carro para guardar os sacos para voltar cá para cima para ver onde é que ela anda. Para poder fazer tudo em ordem. E ela vai não perceber. Uma coisa boa do meu carro é que ninguém abra mala. Porque a mala está sempre cheia de coisas. Mas eu sei que tem um espacinho aí que eu posso utilizar para guardar isto. Ela não vai perceber. Agora sim, vamos para casa pessoal. Os presentes que eu precisava de comprar ainda, já está tudo. Já tenho tudo em casa. Os presentes estão comprados todos. Para toda a gente, para toda a família. Até para a Ema. Já tem brinquedos que nem vai usar agora. Não interessa. Só vai. E agora que cheguei a casa, temos um pequeno problema. E esse problema chama-se lixo. Porquê que é um problema o lixo? Pelo menos nesta casa. Eu moro num apartamento. E para poder pôr o lixo fora do meu apartamento, eu tenho que pegar, reunir o lixo tipo de 2, 3 dias. Porque é uma seca estar a reunir pouco o lixo. E eu não consigo levar neste chão de pedra até lá fora. É bem, é complicado. E isto tudo para não ter que levar o lixo a toda hora lá para fora. Até ali. Até essas coisas aí de ferro verde que vocês estão a ver ali. É aí o lixo. Então tipo, é uma complicação do caralho. Ou seja, eu moro no segundo andar do prédio. É, mano. E então temos um problema. Esta porta está sempre a fechar. É triste ter que levar lixo para fora de casa. É uma seca. Mas pronto, pessoal. Chegamos ao final do dia. Em algum momento do vídeo tinha que chegar ao final do dia. Não se fez muita mais coisa. Fiquei por casa a gravar e etc. Vocês sabem. Com os dois canais. Todos os tempos de livros e todas as cenas que vá fazendo. Vá comprando e que vá fazendo isto e aquilo. Eu vou vos mostrar sempre aqui. Tentar fazer o máximo de vídeos possíveis. E tentar trazer, pelo menos, não estou a conseguir por enquanto. Mas o meu objetivo é conseguir trazer um daily vlog diário. Vamos ver o que acontece. Eu espero que dê. Para aqueles que não sabem. Olhem só aonde é que a Emma dorme quando nós vimos todos dormir aqui para a cama. A Emma dorme nesta caminha aqui. Que tipo, é uma cena que se liga. Quase que se liga a nossa cama aqui do lado. E assim ela consegue dormir aqui à vontade. E é isto, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam. Rebentem o botão do like. Rebentem o botão do like. Porque estamos a tentar fazer coisas diferentes aqui no canal. Ou pelo menos vídeos diferentes. Tentativa de vídeos diferentes. E eu espero que vocês estejam a gostar deste formato novo de vídeos que eu estou a trazer. Uma cena mais daily vlog. Uma cena parecida àquilo que era o Pokémon GO. Há dois anos atrás. Já vão fazer três, mano. Já vai fazer três. O tempo passa a voar, mano. Aliás, coisas todas passam a voar. A vida passa a voar. Se vocês repararem e tiverem atenção. Estamos a finalizar o ano 2018. Vamos começar o ano 2019. Uma coisa que aconteceu recentemente que já não é recente. Por exemplo, foi a casa dos youtubers. Aconteceu em 2017. Abril de 2017. Estamos quase, quase. Falta pouquinho para chegarmos a Abril de 2019. São dois anos que já passaram. O tempo passa a voar. A vida passa a voar. E vocês têm que aproveitar a vida ao máximo. Divirtam-se. Sejam felizes. É o que mais importa nesta vida e é uma das cenas que, apesar de todas as coisas más que possam acontecer na vossa vida, todas as pessoas más que possam aparecer na vossa vida, todas as cenas que aparecerem por aí, que os façam ir abaixo, não vão abaixo. Sejam felizes. Divirtam-se com tudo aquilo que vocês têm à vossa volta. Porque de 3 ou 5 coisas más que podem acontecer na vossa vida, vocês têm 100 coisas boas. Não foquem nas coisas más. Foquem nas boas. Sejam felizes. Espeço-me todo despenteado. Like. Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais, por favor, pessoal. Vamos continuar a crescer este canal com um tipo de vídeo diferente, com um formato diferente. Não perdendo a essência e não perdendo aquilo que eu gosto de fazer, que é, mano, coisas que eu compro. Andar por aí, passear, fazer isto e aquilo e mostrar-vos e fazer vídeos. Espero que estejam a gostar. Por favor, rebentem o botão do like. Partilhem. Já disse isto 3 vezes. Cala a boca, Cásio. Comentem muito, por favor. E digam-me se vocês recomendam algum outro presentinho que conheçam, algum tipo de brinquedo que achem que seja fixe. Para eu comprar para a Ema. Quero comprar mais coisinhas e não sei o quê. Coisas divertidas para ela, no momento em que for crescendo, possa ir brincando. Estão a ver? Até à próxima. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.